Bom, sejam bem-vindos a mais uma Vídeo Corre! Eu sou a Dan! E eu sou o Rafa! E hoje a gente vai falar da segunda parte sobre o trabalho. A minha experiência. Bom, como vocês acompanharam a experiência da Dan, vocês vão ver que foi um pouco diferente comigo. Eu cheguei antes, fui para a mesma escola do que ela, para aprender o italiano, e tive um desenvolvimento até um pouco mais rápido do que ela teve. É, quem conhece o Rafa sabe que ele bate o olho, escuta e grava tudo. Não é bem assim, mas enfim, né? É, mas querendo ou não, eu aprendi com uma facilidade um pouco mais do italiano, então eu tive uma facilidade maior no falar, no entender. Então, bom, então assim, depois que tinha saído minha cidadania, depois de ter feito escola, o próximo passo era o trabalho. Então, fui atrás de trabalho, fui atrás de agências, das mesmas agências que a Dan foi, que ela falou aqui nesse vídeo. Na verdade, eu fui nessas agências por Rafa. Por notificação, Vinha. E é a mesma coisa da escola, porque o Rafa foi no primeiro. Sim, e ela foi na mesma escola, exato. Que eu só fui seguindo os passos. Eu não fui nas mesmas, não. Na verdade, eu fui nos passos. Mas enfim, fui nessas agências de trabalho, fiz o cadastro e tudo mais e tal. E aí nós... Aí começou a aparecer as oportunidades. Então, ali a primeira oportunidade que eu tive foi trabalhar como empacotador de pasta fresca, de tortellini, macarrão, essas coisas. E que eu peguei um trauma absurdo dessas coisas e até hoje eu não consigo comer. Eu trabalhei, não sei, eu acho que umas duas semanas. Sempre contratos pequenos. Então, era um contrato de um dia que eles renovavam por mais dois. Existem diversos tipos de contratos. Como nós dissemos, nós vamos fazer um vídeo sobre isso. Mas de madrugada também ele trabalhava. Sim, porque era sempre por turno. Então, não era tipo sempre os três. Exato. Então, era ou das seis às duas, ou das duas às dez, ou das dez às seis. Então, era turno sempre. Sem parar pra comer. Então, foi puxado, entre aspas, sempre oito horas, porém. Então, a minha primeira experiência foi essa. Durou, acho que umas duas semanas. Depois disso, eu fui e tive uma outra oportunidade. Fiz uma entrevista numa outra, numa empresa de fundição de metal. Essa área aqui é muito forte. É muito forte aqui onde a gente mora. Na região do Vêneto, mais aqui na nossa área, província de Treviso. Então, nós fomos, eu e meu irmão, nós fizemos essa mesma entrevista pra mesma empresa. Gostaram da gente, porém, a gente já tinha outras empresas que também chamaram a gente. Isso sempre por agência, né? Sempre por agência. Foi diferente do meu caso. E o diferente do caso dela é que a agência pra ela não deu certo. Não funciona muito. Então, como vocês podem ver, três pessoas que são do mesmo núcleo familiar, se conhecem, tiveram os mesmos caminhos, tiveram experiências diferentes. Então, tirem a nossa experiência como base do que pode ou não acontecer. Não é certo que vai acontecer, não é certo que não vai acontecer. É sempre diferente. Não é, tipo, mais difícil, mais fácil. Não é mais fácil. Não existe isso. É diferente. E cada um enfrenta do seu jeito. Sim, sim. Então, depois dessa entrevista, eles deram a resposta pra gente falando que queria a gente, porém, a gente já tinha recebido outras respostas positivas. Eu pra uma empresa e meu irmão pra outra. E eles tinham feito nessa época, acho que, três entrevistas. Sim. Então, a gente teve a oportunidade de escolher. Eu fui pra uma empresa. Essa empresa não me adaptei bem. Era uma empresa de mecânica, pra quem conhece, torneiro, mecânico e frezador. É um curso que eu já tinha feito no Brasil, então, pra eles, chamou a atenção. Ah, lembrando que essa área, que é muito forte, como a gente falou antes, principalmente, é porque tem muita fábrica e tem pouca gente. Então, a procura é imensa aqui na nossa região. Solador, torneiro mecânico, frezador. Essa parte de trabalho com metal é bem forte. Eles procuram bastante. E, então, foi isso. Eu tive a oportunidade de ir pra essa empresa. Chegando lá, eles fizeram um tipo de contrato comigo. É muito importante isso. Por eu ser... Eu me enquadrava numa categoria de menor aprendiz, como seria no Brasil. Quem fez cenar conhece essa palavra, esse termo é bem utilizado. Menor aprendiz, ou seja, aquela pessoa que é menor de idade, no caso, no Brasil. Aqui não. Aqui é menor de 25 anos. Uma pessoa que é menor de 25 anos entra nessa categoria. O problema foi que eles fizeram um contrato onde eu ficava 5 anos nessa categoria, ganhando 700 euros. Eu ganhava pouquíssimo. Metade de um salário normal de uma pessoa que não entra nessa categoria. Então, assim, depois de uma semana eu também não estava me adaptando muito bem ao ambiente, às pessoas. Não porque era um problema das pessoas. Era um jeito que eu não estava conseguindo lidar. Mas como a gente falou no outro vídeo, de um brasileiro que a gente também encontrou, que ele também não se adaptou às pessoas. Então, para muita gente isso pesa bastante. E não é que, ai, os italianos... Não. Porque no Brasil também, às vezes você trabalha em lugares que você fala, gente, eu adoro o que eu faço, mas as pessoas com quem eu trabalho... Não consigo. Infelizmente, não são muito diferentes. Não que são, que sejam tipo, ah, meu Deus, mas que são diferentes da gente. E tem que ser respeitado. E tem que ser respeitado. É aquilo. E o trabalho que a gente passa o dia inteiro. Exato. Passa um terço do seu dia ali dentro, você tem que estar num lugar do seu sentimento. Exatamente. Ninguém me distratou, lembrando sempre disso. Nunca fui distratado, nunca tive problema com essas coisas. Entendiam a minha dificuldade com a língua, porque, querendo ou não, eu aprendi um pouco mais rápido do que a Dan, mas não é que eu falava italiano fluente. Ainda hoje eu não falo. Então, eu ainda erro muita coisa. Então, assim, chegando lá, eu falei, não, basta, para mim não deu. Então, não rolou. Ah, e agora? O que vai ser? Não sei. O que vai ser, vai ser. Bom, depois de uma semana que eu saí desse trabalho, eu tive que ir numa filial de uma agência que eu tinha já me inscrito e tudo mais, que foi a mesma empresa da fundição, da empresa de fundição. Fui para pegar um certificado do curso de empilhadeira, que eles me deram. Então, a empresa, essas agências, ela também especializa as pessoas. Lógico, depende muito, porque temos vários casos onde a pessoa tem que pagar, outras a empresa disponibiliza. Então, a agência, na verdade, disponibiliza. Então, varia muito. Fui pegar o meu certificado. Chegando nessa filial, a mulher virou e falou assim, ah, Feral, agora, duas da tarde, você está fazendo alguma coisa e tal? Ah, você está disponível? Falei, estou. Estou disponível, sim. Não estou trabalhando, estou procurando. Por sorte... Você está disponível? Faça, sim, né? Você está disponível duas horas da tarde. Não, brincadeira. Não, brincadeira. Mas é assim, ela ficou interessada por quê? Uma pessoa que está ali duas horas da tarde, ou está no trabalho, ou está fazendo... Enfim, ou não está trabalhando, está procurando trabalho. E como uma boa gestora de recursos humanos... Exato, é o trabalho dela. Então, ela chegou e falou assim, tudo bem, então, vou ver se tem alguma coisa disponível, beleza. Saí dessa agência, 15 minutos depois me liga a mesma filial que eu fiz a entrevista para a empresa de fundição. E falou, Rafael, é o seguinte, a gente tem aquela fundição, ainda está procurando, você se interessa? No final das contas, não foi essa a empresa, foi uma outra. Falei, lógico que sim, mas foi uma outra que... Que ele fez, uma outra entrevista ainda. Domingo, para começar já na segunda-feira. Era uma empresa que fazia cadarço de tênis. Sim. Inclusive, se a gente sai, o Rafa para na frente de uma loja de tênis, fala... Esse cadarço que a gente fazia é... Esse cadarço que a gente fazia é tal, 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 tal. A gente fazia para as empresas, fazia para a empresa, porque a gente trabalhei lá um ano, então, acabei memorizando bem as coisas. Enfim, aqui a região que a gente mora também é muito forte em calçados, então, assim, era uma empresa também forte. Sim. Fiz a entrevista, a primeira coisa que o dono me perguntou, porque eu fiz direto com ele. Você entende o italiano? Eu falei, entendo. Eu falei, trava as vezes para falar, tem que pensar as vezes para falar, mas entendo o italiano. Então, se você falar comigo, inclusive, estou falando, estou conversando com você agora. Pô, é o que importa para mim, porque eu preciso que, na hora que eu falar, Rafael, faça ABC, você faça ABC, dá um J-H-Z, para não explodir a empresa, o mais importante. Segunda-feira comecei, 8 horas da manhã e fui. Era um trampo, até ok, tranquilo. Era colocar um fio para ficar cortando o cadarço, arrumar a quantidade, 50, 100, 200, 300, colocar nos saquinhos e mandar embora. Foi isso. Me dei muito bem, as pessoas eram boas, o chefe era muito bom. Inclusive, era um cliente meu. Inclusive, na pizzaria, era o cliente da Rafa. Ia direto e perguntava do Rafa. Sim. Então, assim, é uma cidade pequena, então... A gente encontra todo mundo. A gente encontra todo mundo a todo momento. É absurdo isso. Mas, enfim, essa foi a minha segunda experiência... Sim, fixa. Fixa. Trabalhei com a Dana Vendemia no mesmo dia. Ah, é verdade. Foi nesse período de um ano que eu trabalhei nessa empresa. Eu tive um dia de folga. E nesse dia de folga, era o dia que ela estava trabalhando. Trabalhei e ainda... Foi super divertido. É, a gente teve a oportunidade de trabalhar juntos. Então, depois disso, eu tive uma outra oportunidade de voltar para a área da mecânica. Lá atrás eu tinha dito, mecânica nunca mais. Tinha decidido já, mecânica nunca mais. Porque assustou um pouco. Tive alguns casos em que eu quase perdi dedo, quase perdi mão. Não vou falar muito isso porque me assusta a minha mãe, assusta a minha esposa. Então, a gente não fala. Mas, enfim, a mecânica é uma área perigosa, infelizmente. Bom, então, depois de trabalhando praticamente um ano nessa empresa de cadarço, eu tive a oportunidade de voltar para a área da mecânica. Uma área que, para mim, meio que já tinha encerrado o ciclo da mecânica. Eu falei, não é mais para mim. Ele ficou muito em dúvida. É, fiquei bem em dúvida. É uma coisa que me pegou bastante. Porém, ok, vamos. Vamos dar mais uma chance. Por quê? Tem que dar mais uma chance. A vida é assim. A vida é feita de oportunidades. Se aparece, aproveite. E fui. No final das contas, estou lá. Já faz um ano. Mais que um ano. Mais que um ano. Mais que um ano. Já estamos em um ano e três meses. Um ano e três meses. Estou lá. Estou me dando muito melhor do que a primeira experiência com a área da mecânica. Não é por causa que as pessoas são melhores ali, me tratam melhor. É diferente. É diferente. Eu estou encarando com outros olhos ali dentro. E ele já passou por muitos desafios também. Exato. Mas que ele conseguiu passar por cima como todo mundo. E aquilo que o Rafa falou antes. É como cada um vê e como cada um passa. Sempre varia muito. Então, assim, essas foram as minhas experiências. Então, se vocês forem prestar atenção, foi tipo assim, eu saí de uma, entrei na outra, saí de outra, entrei na outra. No caso da Dan, como vocês viram, ela saiu, teve que esperar, não tinha nada certo, problema de documentação. Então, assim, duas pessoas que dividem, vivem juntos, dividem tudo, tiveram experiências diferentes. Lembrando que o contrato do Rafa é contrato assinado, é registrado, recebeu férias. E aí que está, todos os empregos que eu tive foram assim, contratos registrados, onde eu tinha direito a férias. Então, eu saí de um emprego que tinha o fundo de garantia que eu recolhi nesse um ano. É só pra vocês mais ou menos entenderem que a gente vai falar disso. Mas só pra tentar comparar mais ou menos pra vocês entenderem. Então, ele pegou tudo que ele tinha direito. Ele tem o contrato certinho. E diferente de mim, né? E outra coisa, é um assunto pra um próximo vídeo, contratos e pra que servem esses contratos. Porque até pra alugar uma casa precisa. Sim. Pra comprar uma casa precisa. Pra comprar um carro. Então, não adianta nada você vir trabalhar, tem um contrato que é a que é a mata, que ou seja, precisamos de você. Precisamos de você. Não é um contrato fixo. Traduzindo a chamada. A chamada. Sim. Então, assim, eles vão virar e falar assim, ó, você não tem como garantir que daqui a dois meses você vai estar recebendo pra pagar um aluguel. Não temos como fazer. É uma coisa muito delicada, muito importante de se saber. Mas é assunto pro próximo vídeo. Combinado? Enfim, espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, se a gente esqueceu de alguma coisa que vocês falaram, ficassem pensando, pô, eu queria saber disso, deixa aqui nos comentários. Aqui no Insta, aqui no Insta. Sim. Que a gente responde, se demorar um pouquinho pra responder, espera. Que a gente vai responder. Mas pode deixar nos comentários ou no Instagram e... Ou no nosso e-mail também. Tá bom? Combinado. Um abraço enorme. E até a próxima. Se vocês tenham gostado.